Grande parte, grande parte das normas que o projetista tem de se ater, o desenvolvedor, o incorporador, nem sonha em adaptar, e ele deveria adaptar. Aliás, existe uma tendência aqui, que os nossos incorporadores acham que são, na verdade, investidores, não tem nada a ver com engenharia. Não, eu sou o incorporador, porque a parte técnica é quando é construtor. Isso não existe. Isso não existe. Nos Estados Unidos e Europa, os incorporadores têm as melhores equipes técnicas que eu conheço, melhores do que a própria construtora. Aqui não. Aqui o incorporador quer se tralestir de investidor. Investidor é investidor. Às vezes, o incorporador pode até ser investidor, mas antes de ele ser investidor, ele é incorporador. E ser incorporador, ele tem que dominar tecnicamente o edifício. E nós fazemos de conta. Isso é mais uma doença para o nosso mercado. É lá, essa é que faz de conta. Erros de dimensionamento. Tudo mundo está, para dar para errar, mas tem técnico de dimensionamento. Tem muito erro de dimensionamento. Muita bobagem da São José. Definição escolar e poeril do sistema do edifício. Senhores, eu digo isso aqui, sistemas prediais, as instalações prediais, os erros, a abordagem e o poeril dos nossos projetistas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.